Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, irmão camarada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou o Ivan Souza, eu sou o Chef Cine13, e pois vamos embora. A nossa crítica, o nosso review de hoje é sobre o filme Monfall, Ameaça Lunar, do mesmo diretor de 2012, Independence Day e o dia depois de amanhã. E aí, gente, que esperar esse diretor tem um fascínio por destruir a Terra? Gente, vamos embora aos pontos positivos e aos pontos negativos dessa ficção científica. Gente, de ponto negativo ali, tem uma cena ali que dura apenas alguns segundos ali, em que os efeitos especiais não foram tão bons assim. Mas, gente, cenas anteriores, as cenas posteriores do filme ali, até o final ali, são cenas muito boas de efeitos especiais ali, com certeza. Falando nisso, o diretor me surpreendeu, fiquei tenso no filme, em um determinado momento ali da trama, e que foi bem legal na hora que eu esperava não, gente. É um filme pipoca ali e bem tranquilo. Mas, foi uma grata surpresa. Gente, o nosso trio Parada Dura ali, que leva o filme nas costas literalmente aí, é encabeçado ali por Harry Belly. Temos Patrick Wilson e John Bradley. Gente do céu, o que dizer pra vocês aí desse trio aí. Gente, tá muito bem. Temos uma boa sintonia ali entre eles, do início, meio ao final. Realmente ali tá um elenco de parabéns. Gente do céu, falando ali do filme, como um todo, os efeitos especiais ali é muito bom. Só foi uma ceninha ali, mas, gente, passa despercebido, tá tranquilo. Temos um bom filme. Gente, gostei muito da trama ali, do enredo ali. Fiquei surpreso ali. Com o pôster, com o trailer, com o seu enredo ali, a sinopse ali, foi muito boa, gente. Gente, e a história? A história também vale muito a pena, tá bom? Gente, eu recomendo você assistir com a criançada ali. Pode ser sem medo de ser feliz. O filme não tem cenas, nem vocabulário inapropriado. Então dá pra assistir com a criançada, dá pra assistir com a família. E é um filme de família, gente. Com bons efeitos especiais, cenas de ação. Nós temos de tudo aí. Temos drama, há um pouco de aventura ali, com ação ali. Bons efeitos especiais. Um bom enredo de ficção científica que vale muito a pena você conferir. Tá bom, gente? Não vou me prolongar. De repente, nosso vídeo é um pouquinho mais curto hoje pra não dar spoiler. Mas tá bom, gente? Mão forte, ameaça lunar. Nós indicamos pra você assistir sem medo de ser feliz. Gente, o diretor aí nem dispensa apresentações. Ele é fascinado por destruir o mundo, tá bom, gente? Gente, deixa nos comentários aqui se você já conferiu esse filme, né? Se você achou, se você concorda com a nossa nota. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like ajuda muito, tá bom? Obrigado pela companhia. Quebra tudo. Até a próxima e tchau!